Nesta segunda-feira, os ministros da Cultura e da Educação acompanharam o trabalho das equipes no local e avaliaram a extensão dos danos. O ministro da Educação anunciou o repasse imediato de 10 milhões de reais para a Universidade Federal do Rio de Janeiro, responsável pelo museu. Imediatamente o Ministério da Educação vai repassar a Universidade Federal do Rio de Janeiro, recebendo, neste primeiro momento, 10 milhões de reais para garantir, em primeiro, a segurança do patrimônio, respeitado todo o processo, logicamente, de investigação das causas do incêndio que precisa ser preservado e vai ser coordenado pela Polícia Federal, cujo superintendente participou conosco, o superintendente da Polícia Federal aqui no Rio de Janeiro participou conosco dessa reunião. Então, respeitados esse processo, nós, emergencialmente, temos ações importantes de cercamento do local, de colocação de proteção para que não tenhamos desabamento. O ministro da Cultura explicou como serão as etapas de recuperação do museu. A empresa que fará esse trabalho, ela entrará aqui no museu assim que a Polícia Federal e a COP terminarem o seu trabalho de perícia. Então, essa, digamos, é a primeira etapa dentro do processo de recuperação. A segunda etapa, que é importantíssima, é a elaboração do projeto básico e do projeto executivo para a reconstrução do museu e para a aquisição de novos equipamentos. Para isso, então, o Ministério da Educação vai destinar 5 milhões de reais. Esses recursos também já estão identificados e serão destinados, muito provavelmente, numa parceria que faremos com a Unesco, para que a contratação do projeto básico e do projeto executivo seja feita via Unesco. A terceira etapa desse processo, que vai acontecer posteriormente à conclusão do projeto executivo, é justamente a obra de recuperação. E aí a ideia é que, para a obra de recuperação, nós possamos contar com recursos tanto orçamentários quanto recursos de patrocinadores via Lei Rouanet. Finalmente, teremos uma quarta etapa, que deve acontecer em paralelo a esta terceira, talvez começando um pouco depois, que é justamente a etapa de reconstituição do acervo. Em nota, o presidente da República, Michel Temer, lamentou a tragédia. Também informou que articulou nesta segunda-feira a criação de uma rede de apoio econômico para viabilizar a reconstrução do museu, com participação, entre outros, da FEBRABAN, a Federação Brasileira dos Bancos. O trabalho de perícia e investigação será conduzido por agentes da Polícia Federal, da Delegacia de Repressão a Crimes contra o Patrimônio. E o Ministério Público Federal pediu abertura de inquérito para apurar as causas do desastre.